Com o início da segunda parte, Marinho, foi ali chamar-se pelo preparador físico para intensificar o acacimento na ligação ao golo do Porto. Manuel Machado respira um ponto e põe o jogo em Toméis, onde o Magalhães familiar e junta-se agora vai dizer o que tiver para dizer aos goleiros de Vitória de Guimarães no descanso. E é muito seguramente. Na primeira parte, com o Porto muito forte no ponto de vista ofensivo, um grande gol que está na maior parte dos golpes. O Porto também está na ficha do jogo, mas o Porto vai funcionar bem no ponto de vista ofensivo.